E aí, como é que vocês estão? Então vamos estudar mais um pouco, a gente já viu bastante coisa, a gente já viu uma forma da gente estar criando classe, método, função, então vamos hoje tratar de objeto, como declarar um objeto e atribuir propriedades para esse objeto, só que a gente vai avançar um pouquinho mais o nível, a gente vai criar um carro e esse carro ele vai ter algumas funções, ele vai ser objeto, ele vai ter os atributos e cada atributo vai exercer uma função e vocês vão ver como que é interessante a possibilidade da gente estar trabalhando uma linguagem orientada a objeto, como por exemplo o JavaScript que ela é bem simples. Então vamos lá, vamos criar um carro, esse carro vai ter os elementos porta, o elemento partida, vai ter como posso dizer, elemento farol, vamos fazer algumas coisas simples assim para vocês entenderem mais ou menos o conceito de objeto, eu estou com o console aqui do Edge Chromium, então vamos usar ele aqui ainda, ele funciona porque o que a gente está fazendo, a gente só vai exercer algumas, a gente só vai aplicar algumas técnicas aqui, alguns conceitos aqui, então ele vai funcionar ainda. Quando a gente for criar projetos, aí a gente vai para uma IDE, aí a gente entra no assunto de IDE. Então vamos enrolar só, para a gente criar um objeto, a sintaxe é muito simples, a gente declara um nome e por exemplo, carro recebe colchete. Acho colchete não, essa é chave né, chave, pronto, isso, a gente já está declarando um objeto carro, só isso. Então vamos brincar um pouco aqui ó, o carro que o carro tem, o carro tem partida. Em um objeto, ao invés de fazer isso daqui igual em alguma propriedade, a gente tem que colocar dois pontos. Então partida recebe, e agora a gente vai fazer com que a partida receba uma função, porque quando a gente acionar o carro partida, o motor vai ligar, então a gente vai colocar aqui ó, function, partida, né, o que que ele vai fazer? Não se esqueça que shift enter ele pula para a linha de baixo sem entrar o comando aqui no console, tá? O que que ele vai fazer? Console.log. .log. Simples assim, então o carro ligou. Então linha de baixo, a gente fechou aqui então a função partida. Quando a gente está dentro do elemento, uma coisa diferente que além dos dois pontos, né, a gente não usa o sinal de atribuição, a gente usa os dois pontos, pontos, é a gente finalizar a chave, o comando, a propriedade ali com vírgula e não com ponto e vírgula. Vamos colocar mais uma coisa aqui ó, porta. Função que a porta tem, a gente pode chamar... A gente podia colocar, por exemplo, porta abriu, porta fechou, mas vamos colocar uma coisa simples para não ficar grande demais, então... porta function, porta, ela faz o que? Console.log. A porta abriu, certo? O que mais que a gente pode colocar aqui? Vamos colocar... Vamos colocar... Andar, vai. Andar. Não, é andar. Importante que vocês entendam o conceito. Function, andar... Muito bem, então a gente criou um objeto carro e dentro desse objeto carro a gente declarou três propriedades e cada propriedade ela é atribuída a uma função. Então, quando a gente acionar o objeto carro e a propriedade partida, ele vai executar a função partida que vai imprimir para a gente o carro ligou. Se for a porta, a porta abriu. Se for andar, o carro está em movimento, tá? Muito bem, então ele apareceu ali para a gente, né? Então, como que a gente pode usar, executar essas funções ali dentro desse objeto? Carro, ponto. Porta, né? Vamos... Vamos entrar, né? Porta, apareceu ali, a porta abriu, tá? Então, se a gente fosse fechar a porta, eu colocaria a porta fechar, fechar a porta, tá? Só que senão vai ficar um vídeo muito longo. Então... Partida. Ligamos o carro. Oh, Jesus. Andar. O carro está em movimento. Esse aqui é um exemplo da gente declarar um objeto, tá? No caso é o nosso objeto carro. E a gente declarar propriedades e cada propriedade ele exercer uma função, tá? Então, simples, tá? Uma explicaçãozinha simples, mas aqui a gente já começa a ver que a linguagem, ela nos permite uma concatenação de atributos, de funções, de parâmetros que nos ajuda, né? Colabora com a nossa criatividade na hora de desenvolver programas, desenvolver site, desenvolver aplicações, né? Então, eu não tenho muito o que me aprofundar, né? Esse aqui é um conceito de objeto. Existem mais outros conceitos, tá? Eu acho que depois que a gente terminar de estudar junto essas partes básicas, a gente pode ir pro Note.js, né? Que aí, ao invés da gente ter que abrir um console no navegador, ter que criar um arquivo index e tudo mais, a gente pode tratar o JavaScript como uma linguagem autossuficiente, tá? Sem depender de terceiros, como o HTML, essas coisas. E a gente pode até tentar começar a estudar junto pra fazer desenvolvimento de aplicações. Eu não faço ideia de como que vai ser essa parte aí, a gente vai ter que evoluir um pouco, né? Vale lembrar que até esse momento eu só fui pro ar o primeiro vídeo. Então, esse aqui deve ser um nono ou décimo vídeo, não sei. Eu quero ver se eu lanço uns dez, produzo uns dez vídeos simples, objetivos assim, pra que vocês tomem como uma base de estudo, pra gente estudar junto, pra vocês tomarem também como uma fonte de consulta mais pra frente. Ah, como é que faz aquilo mesmo? Entra no canal, dá aquela olhada rápida lá. Então, por isso que eu quero que os vídeos fiquem curtos e objetivos. E aí depois, manda a brasa, tá? Então, esse aqui é o conceito de declaração de um objeto e declarar atributos com funções, tá? Então, basicamente isso. Se você tá vendo, se você viu todos os vídeos até aqui, faz o seguinte, vai colocando em prática tudo que você viu, tá? Tenta fazer alguma aplicação, junta tudo e divirta-se, tá bom? Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui e até mais.